O progresso tem que vir, sem dúvida. Mas não podemos evoluir prejudicando aquele que já fez a sua parte. Aqui você encontra muita família unida, se você precisar de um favor de um amigo, você sempre tem. Dificilmente você vê atrito entre as pessoas do mesmo bairro. Todo mundo se conhece. Acho que é por isso que as pessoas gostam daqui. Eu vivi mais da metade da vida aqui na Vila Sonha. Então, essa estrela é meu amor. Pra chegar em Pinheiros hoje, um negócio de pelo menos 40 minutos é uma hora. O trânsito é muito difícil. O bairro tá virando um monumento, porque é prédio pra todo lado. Só prédio, 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 prédio. Se você quer ficar e se não, vai embaixo do rio. Não é justo. Não é justo. Não é justo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti